Música 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 O queima do sol, a delícia do beijo andar Esse teu olhar sereno, faz até eu imaginar Pois assim, nesse seu sexo, sempre dói, filha, ou eu falar Ai, 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 o único mar que eu achar É moreno, é moreno, é moreno Meu, meu, meu moreno Olha, deixa eu subiado a tua povo gostoso vermelho Olha, deixa eu subiado a tua povo gostoso vermelho Teu jeitinho carinhoso, sorrível de falar É um mar bem gostoso, onde eu quero te beijar Quero juntar o seu patinho, o meu e o seu coração E sair para fora, além da imaginação Ai, 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 o único mar que eu achar É moreno, é moreno É moreno, é moreno É moreno, é moreno Olha, deixa eu subiado a tua povo gostoso vermelho Olha, deixa eu subiado a tua povo gostoso vermelho Allora, deixa eu subiado a tua povo gostoso vermelho Olha, deixa eu estudar na tua proposta do veneno Obrigado por assistir